Olá, voltamos com informações sobre a viagem da presidenta Dilma à Bélgica. O último compromisso da presidenta foi a abertura da Europalia, o Festival Internacional de Artes, considerado o maior evento cultural da Bélgica, no Palácio de Belas Artes. A presidenta já está em viagem para a Bulgária, onde cumpre a agenda oficial amanhã e quinta-feira. Mas ainda em Bruxelas, ela concedeu uma rápida entrevista coletiva. Veja como foi. Hoje a senhora falou que o Brasil está disposto a ajudar a União Europeia nesse esforço para sair daquilo. Que forma que isso pode ser feito? Que forma que o Brasil pode conseguir? Olha, no G20, eu acredito que vai ser muito importante todas as medidas de coordenação macroeconômica e de ampliação da regulação sobre as movimentações financeiras. As crises internacionais, elas têm tido uma raiz muito grande nos fluxos de capital que estão fora de controle. E isso tem sido uma fonte inesgotável de problemas. Nós sabemos disso até porque nós já tivemos, durante um período, uma situação similar. Não se trata, porque aqui, como eu disse na ONU, não se trata de uma questão de falta de recursos financeiros. Nós estamos falando de países desenvolvidos. Mas trata-se de, eu acho, construção de um consenso político em torno da recuperação. A senhora é a favor, o controle dos fluxos, presidente, explicaria apoio à taxa... Não acho que seja isso que resolve, viu, Clóvis Fosse. Eu acho que o controle dos fluxos vai ser uma supervisão muito clara, porque tem fluxos de capital que ninguém tem controle, principalmente o que se dá nos derivativos overdecaltos. A senhora não manifestou com a prioridade, então, em relação a essa proposta europeia? Não, eu acho que cada país tem, cada país ou cada região toma as suas medidas. Assim como nós aumentamos o IOF sobre derivativos overdecaltos. Nós não somos juízes das ações de outros países ou de uma região, como é o caso da União Europeia. Mas a União Europeia tem que levar os divididos? Nós vamos analisar. Não é assim. Cada país vai ter uma reação diante disso. Nós consideramos que as nossas medidas estão no sentido correto. Se expectativa para a Bulgária. Última. Se expectativa para a Bulgária. Olha, eu tenho muitas perguntas. Olha, Clóvis, eu acho que a única coisa que não se pode ter nas relações internacionais é uma certa soberba, que, aliás, nós conhecemos porque tiveram com a gente. Então, não se trata, eu acho, de convencer ninguém. Se trata de conversar de uma forma muito objetiva sobre a experiência de cada um. Nós temos uma experiência muito complexa nessa área da crise. Nós sabemos o que significa crise bancária. Nós sabemos o que significa crise da dívida. E sabemos o que significa políticas de espiral descendente em que o ajuste fiscal contribui. Por uma razão matemática, por que você reduziu o PIB. E, no caso do Brasil, você reduziu o PIB e aumentava a dívida. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu agradeço a você. Obrigado, gente. Obrigado, hein? Obrigado. BD. BDUGARIA. 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 É uma viagem muito... De duas formas. Uma viagem externa da presidente do Brasil, mas também é a viagem da pessoa cujo pai é búlgaro e cujo... uma parte da minha raiz está na BDUGARIA. Esse país, que é o Brasil, ele tem essa capacidade imensa de absorver, de abraçar e de dar apoio e transformar em nacional todas, vamos dizer, as etnias. Nós somos europeus, nós somos africanos, nós somos índios, nós somos asiáticos. Eu achei muito importante, inclusive, que tivesse um rapaz japonês, se eu não me engano, japonês, na apresentação. Que mostra a diversidade no nosso país, a real diversidade. Um beijo para você. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff ainda em Bruxelas, no último dia de viagem oficial à Bélgica. Mais informações sobre a viagem da presidenta à Europa a qualquer momento. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.